E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de mais lançamentos que estão por vir para a D&D 5ª edição aqui no Brasil. Mas antes de qualquer coisa, aproveita e dá o joinha no vídeo, que nos ajuda bastante, faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, nosso canal ser mais conhecido. Também assina o canal se você não é assinante, temos vídeos todos os sábados, às vezes às quartas. Lives nas sextas-feiras à noite, jogamos Baldur's Gate e lives aos sábados à noite, no qual nós jogamos Never Inter Nights, beleza? Também compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai ser legal, vai ser interessante conhecer esse conteúdo, saber dessas novidades. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Essa novidade, quem nos segue lá no Twitter ficou sabendo primeiro, como sempre. No vídeo da semana passada a gente já falou de dois produtos que serão lançados aqui no Brasil, da linha de Dungeons & Dragons 5ª edição, pelas mãos da Wizards of the Coast, nessa parceria, parceria não, dessa empreitada deles em lançar diretamente os produtos aqui no Brasil. Seguindo ainda nessa empreitada, nesse desafio novo, nessa novidade do mercado, que a gente comentou nesse outro vídeo que está aqui no card, temos, como eu falei na semana passada, já falamos de dois materiais, né? Mas nessa semana nós tivemos a publicação no Diário Oficial da União de mais dois livros que pegaram classificação indicativa. O livro quando pega classificação indicativa significa que ele passou, foi remetido, o texto desse livro foi remetido para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça viu quais são os elementos que são tratados nesse livro e botou uma paguezinha lá que vai ficar no verso do livro, dizendo que ele é indicado para a idade XYZ, porque contém coisas adequadas para aquela idade, né? Enfim, tem um vídeo que a gente fala um pouco, explica um pouco sobre classificação indicativa, que é esse vídeo bem antigo do canal, que está aqui, né? E se vocês quiserem, a gente pode revisitar esse tema e falar, eventualmente, num outro vídeo que a gente explica como é que funciona o sistema de classificação indicativa para livros de RPG. Muito bem, sem grandes demoras, a gente já vai logo falar quais são os livros que foram lançados. Estou até com eles aqui na minha frente para não esquecer. O que foi anunciado, assim, inicialmente foi o Guia de Xanatar, em português, né? Guia de Xanatar sobre todas as coisas, né? É o Xanatar, as guides of everything, acho que é alguma coisa dessa em inglês, que ele já havia sido lançado em português anteriormente pela Galápagos, né? Porque a Galápagos tinha licença de D&D. E nós, inclusive, fizemos resenha dele, né? O KF fez a resenha nesse vídeo aqui. Mas, assim, é um livro que tem muito material, regras opcionais, opções a mais para os jogadores, enfim, tem muito material opcional lá no vídeo que o KF explica bem a respeito desse livro também. E o outro livro que foi lançado, que foi, né? Pegou classificação indicativa, foi publicado em diário oficial, inclusive, todos os links para os diários oficiais vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Às vezes está aqui embaixo, às vezes está aqui do lado, mas todos os links vão estar na descrição do vídeo, certo? Caso você queira ir lá conferir, clica, vai na descrição do vídeo que tem os links para os diários oficiais, assim como para o site da classificação indicativa, que você pode pesquisar lá também. E também tem links para você comprar materiais de D&D em português, né? Na Amazon. Comprando por lá qualquer coisa, você nos ajuda bastante. O outro livro que foi anunciado, né? Que foi anunciado não, que pegou classificação indicativa, foi o Caldeirão de Todas as Coisas de Tasha, que é o Tasha's Caldeirão of Everything, né? Em inglês. Que também, assim como o Guia de Xanathar, enfim, como eu preferi, ele é um livro que traz um apanhadão, né? De regras opcionais, de conteúdos adicionais para os jogadores, né? Como subclasses, talentos, magias, itens mágicos, artefatos, um monte de coisa. E também regras opcionais para o mestre utilizar na sua campanha, né? Assim, esses dois livros, inclusive o Tasha é um livro que foi muito bem comentado, né? É um do ano passado, né? E um livro bem esperado que fosse lançado aqui em português também. Mas, assim, são dois materiais. Eu vejo que, se você não quiser comprar os livros de cenário, de D&D, nem as aventuras, você tem os livros básicos, né? O livro do Prey's Handbook, Monster Manual e o Dungeon Master Guide. Você tem os três básicos e não quer comprar outras coisas. Eu acho que esses dois, né? O Guia de Xanathar sobre todas as coisas e o Caldeirão de Tasha, todas as coisas, são dois livros que são muito interessantes para que você complemente a parte de regras e opções para os jogadores, né? Afinal, os outros livros são mais livros de cenário e aventura que foram lançados. Tem opções para os jogadores, tem coisas para o Mesh, mas eu acho que esses dois, né? Que foram, pegaram classificação indicativa essa semana, são livros que são interessantes para que você tenha em mesa de jogo, né? Tirando todos os outros, né? Tendo os básicos. Esse daí, esses dois seriam livros bem interessantes para se considerar comprar. Por enquanto, por enquanto, a gente só sabe que esses livros vão ser lançados. Quando eles pegam, os livros pegam classificação indicativa, normalmente eles estão com o texto pronto, não foram ainda para diagramação, revisão, esse tipo de coisa. Só o texto bruto lá pronto, que é remetido para o Ministério da Justiça e depois é feita a diagramação, imagens e tudo mais. Às vezes o livro está até pronto, mas, ou então está no estágio avançado de produção, mas nem sempre dá para dizer em que estágio ele está. Normalmente, para se ganhar tempo, se envia o texto do livro, né? Sem as revisões, para classificação indicativa. Já pega a classificação, já publica em diário oficial, depois pode-se trabalhar mais à vontade com o livro. Acaba não atrasando a publicação. Então a gente não sabe para quando vai ser. Nós especulamos, especulação, ou seja, não estamos cravando aqui, a gente especula que seja para algum ponto do segundo semestre desse ano. Acho que em julho, de julho a setembro deste ano, talvez esses dois livros saiam, mas é especulação, é chute, não é certeza. Também a gente não sabe quanto ao preço desses livros, mas com certeza não vai ser por menos de R$150, R$160. Se for muito barato, vai ser uns R$160. Então, espere de R$160 para lá. Não tem livro, papel, enfim, essas coisas estão muito caras atualmente. Operação de gráfica também está muito cara. A gente nem sabe se esses livros vão ser impressos aqui no Brasil também. Se for impressos no exterior, é aí que vai encarecer mesmo, porque tem 30 custos de dólar, frete internacional e tudo isso tudo está muito caro. Então, não espere esses livros por menos de R$160, até menos de R$180. Eu chuto que esses livros vão chegar por R$190, R$200, certo? Então, assim, são essas informações que nós temos. Caso tenha alguma novidade, caso saiam mais livros aí de D&D, que peguem classificação indicativa, já sabe, né? Nosso Twitter vai estar lá, só seguir, está aqui embaixo, passando aqui embaixo. Segue a gente lá no Twitter, que a gente vai postar lá primeiro. Depois a gente vai postar nos outros cantos, mas lá primeiro. E também, se você gostou desse vídeo, se for interessante para você, dá o joinha, assina o canal e compartilha esse vídeo com teus coleguinhas, né? Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.